I'm stomped over, this is crazy, to be my lover, go call me baby Seu nome é Google? Não, por quê? Porque tudo que eu procuro eu só encontro em você Um, dois, três e vai O que é felicidade pra ti? Amor e carinho, felicidade e comer Eu quero que, por favor, você peça desculpa pra sua irmã Me perdoa É de coração? Não Se eu desagrado ser assim, foda-se Não consigo estar pulando de alegria às seis da manhã Pra quem consegue, olha que alegria Eu bato palmas, solto fogos Que felicidade Eu não consigo, que pena Talvez eu tenha que trabalhar isso em mim, né? Seis da manhã, eu tá lá sem dormir, já chego Alô, galera, vamos Posso começar? Jogo rápido Para, vai Caramba, galera, corrupção Corrupção Queijo Preconceito Queijo Bom humor Corrupção E mau humor Queijo Eu quero ver se você é boa nas expressões faciais Mas sem mexer a boca Uma Caramba, galera, eu não tinha visto vocês aí Tão aqui arrumando uma árvore de Natal Baixem os filtros de final de ano do TikTok E recebam presentinhos incríveis no aplicativo Caramba, foi piscar os olhos e apareceram os novos filtros de Natal TikTok Baixem o seu e ganhem presentinhos no aplicativo Bom dia, grupo Com o seu e ganhem presentinhos no aplicativo Com o seu e ganhem presentinhos no aplicativo